Foram inscritas duas chapas, a primeira de Gladston Gabriel como presidente, primeiro vice-presidente Maurida JL, segundo vice-presidente Cabo Batista, primeiro secretário Professor de Lei e segundo secretário Vereador Carlito. Já a segunda chapa era encabeçada pelo vereador José Ostaque de Faria Júnior, Vitor Porto como vice-presidente, Bartolomeu Ferreira como segundo vice-presidente, Daniel Gomes como primeiro secretário e João Marra como segundo secretário. A chapa de Gladston venceu com 11 votos dos vereadores Maurida JL, Carlito, Cabo Batista, Vicente de Paula, Professor de Lei, Ezequiel Macedo, Itamar André, Professora Bete, José Luiz e Nivaldo Tavares. Contra seis, da de José Ostaque, que obteve votos de Vitor Porto, Bartolomeu Ferreira, João Marra, Daniel Gomes e William de Campos. O atual presidente da Câmara Municipal, Ezequiel Macedo Galvão, classificou o processo de escolha da nova chapa como Pacífico e Ordeiro. A eleição hoje foi bastante tranquila, vocês acompanharam a tordeira, vários vereadores fizeram uso da palavra de uma maneira muito respeitosa, foram apresentadas as duas chapas e claro que num processo democrático, eleitoral, isso faz parte, uma chapa sai vencedora e cabe a nós agora, encerrando o nosso mandato como presidente, à frente da mesa diretora, é desejar com a nova mesa, ao novo presidente, que faça um trabalho de uma maneira bem transparente, em cima da legalidade, juntamente com os demais vereadores, mas acima de tudo o que eu tenho sempre falado é que nós somos 17 vereadores trabalhando pelo bem da população de Patos de Minas. O novo presidente eleito, o vereador Gladstone Gabriel, afirmou que a nova mesa diretora trabalhará para o progresso e desenvolvimento de Patos de Minas. O parlamentar rebateu também as críticas e julgamentos pelo fato de ser irmão da vice-prefeita, Sandra Gomes. Veja bem, são ataques infundados. Primeiramente, em relação à minha irmã, nós sempre tivemos muito equilíbrio em tratar os assuntos que envolvem a minha irmã, Sandra Gomes, que envolvem os assuntos da Câmara e o Executivo, a Prefeitura Municipal. Sempre buscamos, através do diálogo, achar o melhor ponto possível. Eu, particularmente, como tem outros aqui também, não somos vereadores de subir em cima de pautas que venham a prejudicar o andamento da nossa cidade. Eu sempre tive, como aqui as portas da Câmara estão e estarão abertas também a todo o Executivo, para que nós possamos, antes de pautar os projetos, discutir e ver o que é melhor para Patos. Vimos aí, recentemente, um vídeo com a montagem, utilizando-se um áudio, um fragmentado do prefeito Falcão, tentando, de alguma maneira, empichar a imagem do nosso prefeito Falcão, que está fazendo um trabalho fantástico em nossa cidade. Mas nem por isso deixaremos as coisas correrem de uma forma solta, vamos dizer assim. Nós temos a nossa posição e todos os vereadores aqui, com certeza, exercem o seu papel de forma fundamental, que é de fiscalizar e acompanhar o Executivo, fiscalizando. Hoje, logo mais, às 10 horas, será a última reunião extraordinária do ano, onde serão votados projetos de lei que estavam sob vista dos vereadores. Oportunidade também em que o vereador Ezequiel Macedo Galvão fará o seu último discurso como presidente.